O PECADO CONFIANÇA EM DEUS Neste Salmo, o autor destaca a confiança em Deus, que está intimamente ligada à fé. Mais que isso, no Antigo Testamento, a palavra fé raramente aparece. Em vez disso, encontramos a exortação para confiar em Deus, o que é equivalente. Nesse sentido, o pecado consiste em desconfiar de Deus. Confiar em outra coisa, ou seja, na própria inteligência, na riqueza, ou confiar em algo semelhante, mas tirar Deus do centro da vida. Em contraste com a declaração anterior, o profeta Jeremias diz Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Jeremias 17, 5 O resultado dessa confiança no Todo-Poderoso é ser guardado. Aliás, esse verbo guardar, chamar, aparece 470 vezes no Antigo Testamento e aparece pela primeira vez no início do Gênesis. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2, 15 Isso tem um sentido de cuidado ou proteção que somente Deus é capaz de nos dar. Observe que o salmista, aqui no Salmo 16, pensa em Deus como seu único protetor. Além de ser o mais expressivo dos cantores, ele se deleitava na associação com os santos. Tanto Deus como sua herança, ele sabe que tudo lhe será bem e que ele não será abalado. Porque tem a Deus como sua herança. O problema é que se removermos Deus por um momento de todas as reivindicações feitas pelo salmista, o deleite e a confiança desaparecerão. Em seu lugar surgem a sombra da desesperança, da descrença, como bem diz o verso 2, Outro bem não possuo, senão a ti somente. Simplesmente é nosso Senhor e Criador, que é a fonte de todo bem. O verso 8 tem um significado messiânico, aludindo a Cristo, vencendo a sepultura. E a partir do verso 9, expressa-se uma alegria antecipada, declarando sua confiança na vida eterna, pois a sepultura não será sua morada por muito tempo. Este salmo expressa o que acontece quando escolhemos a Deus na felicidade que surge da total entrega e da nossa submissão a Ele. Quem faz isso vê Deus como o único protetor, repudia adorar algo a alguém que não seja Ele e tem esperança e segurança na vida após a morte ao seu lado por toda a eternidade. entregue a sua vida a Deus agora e tenha essa segurança no seu coração. Amém.